E nós vamos iniciar essa edição falando de um retrocesso, não é Camila? A Assembleia Legislativa analisa hoje o projeto que acaba com o Parque Estadual Serra Ricardo Franco em Vila Bela da Santíssima Trindade. É mais uma agressão contra o meio ambiente para atender aí o interesse dos poderosos. Isso mesmo, Lúcio. A medida, justamente por isso, é alvo de críticas de ambientalistas e deve aumentar o desmatamento na região que já existe. A repórter Luciana Gavília acompanhou as discussões lá na Assembleia Legislativa hoje mesmo e traz mais informações. O projeto de decreto legislativo que pode extinguir a Serra Ricardo Franco gerou inúmeros debates acalorados no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados que são contrários à extinção do parque disseram que não aceitam diminuir o tamanho da área de reserva. É que esta proposta foi a forma do líder do governo aqui na casa, o deputado Dilmar Dão Bosco, tentar encontrar uma solução mais viável. Manter na reserva os produtores já instalados. Em contra, a partida ampliar o perímetro de reserva com outra dimensão. Esta proposta, a princípio, trouxe um certo alento ao parlamento, porque desta forma, nem mesmo o governo de Mato Grosso precisaria desembolsar bilhões no pagamento de indenizações aos produtores, com a possível retirada desta área em produção. Já que pelo menos 24% dos 150 mil hectares são de áreas produtivas, como a pecuária e também soja e milho. Mas esta proposta também não agradou a todos. A exemplo do deputado Lúdio Cabral. Ele quer a retirada de todos os produtores sob o pagamento de indenização. O que precisa é arquivar, rasgar esse projeto absurdo que está aqui na Assembleia Legislativa. Qualquer debate relacionado às unidades de conservação do Estado, ao próprio parque, tem que ser feito com a população toda, tem que ouvir os órgãos ambientais, tem que ouvir os estudiosos. Nenhum tipo de proposta nascida de qualquer articulação dentro da Assembleia tem sentido. Aqueles que tinham propriedade na área do parque, tem que ser indenizados pelo Estado. E o parque tem que ser protegido na extensão que ele tem hoje. Se houver possibilidade de ampliar o perímetro, vamos ampliar o perímetro, mas sem retirar nenhum centímetro da área que o parque tem hoje. Mas para o líder do governo, esta seria a melhor alternativa. Mas claro que retirando da pauta de votação o projeto de decreto legislativo. A proposta que nós sempre trabalhamos é que o Estado de Mato Grosso, o governo do Estado, não é a questão só do governador Mauro Mena, nós já viemos trabalhando em governos anteriores, de fazer uma revisão das criações das reservas dentro do Estado de Mato Grosso. Algumas reservas que tinham um prazo determinado, inclusive de indenização. Este caso da Ricardo Franco, quando criado em 92, tinha 5 anos de indenização. No próprio processo do Tribunal de Justiça, o governo do Estado de Mato Grosso, através da secretária Mauri, através da PGE, deu um parecer que o Estado não tinha condições financeiras de indenização aos empreendedores. Os deputados Faisal Calil e também Wilson Santos não querem a votação do decreto legislativo. Falo em preservação ambiental como sendo o primordial neste embate. É um projeto de 2017, que eu não sei o porquê que retornou para a pauta este ano. E, no ano eleitoral, as pressas e toque de caixa assim, não vai ter meu voto. Eu não vou voltar para aprovar esse projeto. O que eu entendo é que nós temos que fazer um estudo, inclusive para redimensionar algumas terras que já são consolidadas e ocupadas por alguns fazendeiros, respeitando-os também. A minha posição final vai ser a posição da sociedade de Vila Bela. A princípio eu voto pela não extinção do parque, mas a proposta, no caso do deputado Gilmar, é manter 80% do parque e esses outros 20% encontrar uma área contígua para fazer a compensação. É algo que pode ser estudado. O ambiente na Assembleia Legislativa é para que, de fato, retire-se da ordem do dia a votação desse decreto, até porque já tem manifestação do Ministério Público. A sinalização é de que deve ser retirado de pauta e amanhã deve acontecer uma reunião entre os parlamentares e o procurador-geral José Antônio Borges. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia.